Música Fala galera, continuando então o vídeo aí, respondendo os comentários do canal 4 horas depois do último etapa que a gente gravou, vou até encostar a porta ali Vamos continuar ali, na pedra do motor do carro Assim o Miquel tinha dito que já tinha usado a tecnologia para limpar o reservatório Eu já tinha respondido Belo tutorial de como quebrar o salão Ah não, tá, eu tava indo pra baixo Quero te dizer, baixa lá o carro pra ficar no fundo Os caras olhando, nossa, os caras no meio dos comentários, trocaram pra esbanjar as na toeira Fala galera, isso aí não vaza óleo Só trava as partes Aí ele só liga o estacionário quando tu vai passear e não desvai mamãe Ele não vaza óleo, o máximo que ele faz é fumar Tá certo, ele vaza, só que ele vaza na cabeça do pistão e pistão queima Pistão queima que ele vaza pra não passar vergonha Vou de passar tanto tempo passando vergonha No vídeo sobre a montagem completa das buchas dos eixos traseiros Eu acho que é dos eixos do carro do Samuel O Sidney Moura botou Explicação ótima, mas na minha opinião deveria mostrar trocando as buchas que é o mais importante Tem mais de um vídeo mostrando, trocando essas buchas O intuito do vídeo não é mostrar passo a passo Tem alguns vídeos que a gente até faz Mas não é, é mais pra sanar as curiosidades Só que se procurar no canal tem vídeo detalhado Explicando que técnica a gente usa pra trocar no torno Pra não danificar as buchas Tem detalhado É porque tu não acompanha o nosso canal De verdade O Edi fez a piadinha Que eu acho que a gente tinha falado O estado das peças de sujeira Ele botou o estado do Rio Grande do Sul Abraço amigos Top a manutenção como sempre É inscrito velho aí do canal Obrigado por acompanhar O Miqueias no vídeo do Enseada Disse que é parecido com o Azul Almirante Realmente é o Azul Almirante que a gente sempre confunde Parecido com esse E tem um verde também Que daí é parecido com esse Eu sou péssimo pros nomes de cor GM Sempre recorro ao GM E ainda discuto depois Porque não concordo Porque eu não enxergo a mesma cor Na montagem completa das buchas também Muito boa a informação Impecável e útil a informação Abraço desde Uruguai Um cara feliz Vive numa única nação de direita Do nosso continente sul-americano Um cara mais feliz que nós hoje Serviço top do Ecotec Bora limpar o ar-condicionado do cliente Aproveitar o combustível Do Iago Ficava o carro ligado Fazendo troca térmica Aproveitei pra limpar o ar-condicionado Ó Pratija Troca do sensor de velocidade Monza Cadete Oscila se tiver com defeito nesse sensor? Cara, se for no Monza com injeção MPFI Que não tem nada de digital ali Não faz diferença, tá? Nos mais modernos aí Nos injeção Um Mutec Eu acredito que sim Que vai fazer oscilar Deixa eu entender O sensor de velocidade Ele não é a cabo Então é É a cabo Só que ele No caso do meu Ele usa o sensor de velocidade Só pro Ah, entendi Não usa pro velocímetro Não, não Que loucura Botei Iridium Denso TT Eu nem sabia que a Denso fazia vela A Vecta recebendo velas novas de Iridium Será que a Denso mesmo fabrica Ou será que ela paga alguém pra fabricar e bota nome? Não sei O C4 VTR latinha vela de Iridium Denso É? De repente até uma alternativa Que se chama a marca menos conhecida O cara não bater na falsificação, né? NGK Tá Tá meio osso Ah, dica Pw Ah Vedante barra cola correto Para gaiola de comando GM Ah Quanto tempo até secar Pra poder funcionar bem o motor? Cara Ele até tem um resto ali Ele é um vedante anaeróbico Então ele seca na Na ausência de oxigênio Eu acho que fechou ali E pode funcionar Teoricamente é bem instantâneo Faz tempo que a gente não usa Tu vê Esse vídeo É um vídeo velho Só que tu vê O YouTube deve ter entregado De alguma forma Que trouxe É a montagem do cabeçote do Vector Elite Sim Só que pra ter Viu mais de um comentário No mesmo vídeo O YouTube deve ter divulgado Em algum momento A gente usou No Onix também foi a primeira vez que a gente usou Eu acho que sim Vector recebendo velas novas Cuidado com o desgaste das velas Aí eu mostrando como vê o desgaste do eletrodo duplo Que é mais difícil do cara perceber Muito bom As dicas de vocês me ajudam bastante no meu Elite 2.4 Ah legal Que bom saber que ajuda alguém em alguma coisa Dica PW Desmontaram fogo da porta traseira do Asta sem danificar nada No carro do André Acho que eu mostrei Boa noite Mola traseira do Asta Sedan e RET São a mesma? Não Só consultando o catálogo Eu acredito que não deva ser Eu também acho que não Não tem diferença de carga Mas consulta aí o catálogo de bola Ou o próprio catálogo Chevrolet Lá no site deles Os catálogos da Aliperte e da Fabrine São bons catálogos de bola Mesmo que eles não fabricem as variações todas Lá consta as variações todas E a substituta deles Caso eles façam a mesma São catálogos bons E tu encontra online fácil Vectra recebendo velas novas Cuidado com desgaste também Isso aí Manutenção é tudo Do Família Box 34 Obrigadão Valeu Nen Tamo junto Na seção do Vectra CD O arrefecimento e o ar-condicionado É o do Iago Esse Vectra branco aí tá muito lindo Que barcão Sim Eu bati uma foto E mandei pro Iago Dele no alinhamento Cara Como o carro Uma aguinha em cima Veio pra festa Mas sim O dono tá apaixonado De novo pelo carro E a gente fica feliz Por ser um pouquinho Responsável por isso No conferência de equalização De bicos Bosch Não lembro de qual carro que é O que um bico sem equalização Causa no motor do carro Cara Dependendo da variante Pode causar Até falha Pode fazer o motor falhar Se for pouca variação A maior diferença Que tu vai ter Em consumo de combustível É isso aí Troca de óleo Para o nosso parceiro Não lembro que carro que é Ah up É auto-scol Colocar um óleo errado A gente coloca o óleo Que o dono quer Se o dono quer colocar água No motor Eu posso só dar a dica E dizer Não é esse Sim Sempre respeitem a norma Especialmente Veículos que tenham Problemas crônicos Ou peculiaridades Como correr A banhada a óleo A propensão A carbonização Sempre vai lá E compra o óleo Que a VW Pede exatamente No balcão Para que pelo menos Tenha quem cobrar Se acontecer o BO Essa é sempre a nossa dica Mas se o dono quiser Usar óleo e piranga Eu não vou tirar Do meu bolso E pagar a diferença O máximo que a gente faz É aconselhar Quem decide É o cliente No frio dos ovos Ou as vezes Em alguns casos Mais extremos Aí a gente opta Por não executar Cara um vídeo velho Vídeo do Vétodo Micael Revisão completa No câmbio E corretivas Feito na garagem Ainda lá Boa noite Onde vocês conseguem Essas abraçadeiras De cinta larga Por aqui só encontra Aquelas porcarias De cinta fina Que expõem a rosca Muito fácil Você está fazendo As abraçadeiras De arrefecimento Eu acho A gente acha Em tudo que a casa Aqui de Quer dizer Normalmente Acham tudo que É mecânica boa Aqui tem Para vender Em casa de peças boas Mas na internet É mais fácil Para comprar No mercado livre Tu compra de pacote A abraçadeira É 14mm De largura Isso 14mm Só as muito pequenas Às vezes não encontra Os primeiros tamanhos Ali 9,13 7,9 São as únicas Que normalmente Não tem salvação Peças limpas Padrão PW Parece até eu Limpando de escova De dente O Mikeias É nóis Cara É nóis O Mikeias faz muito tempo Que acompanha Nós aí Comenta É membro O canal Sem palavras Esperamos Te ver aqui um dia Nem ser só Para visitar Comer um bolo Tomar uma coca Um café Mas Vectra CD Citroën C3 Continuando na saga Do Fire Evo O Adriano Botou só ok A continuação Do Fire Evo Correia dentada Ele funcionando Muito bem O Adriano Também deixando Sempre o comentário Mesmo que seja Só o ok Obrigado Porque isso aí Ajuda a engajar O vídeo Então obrigado A gente faz inclusive Aquela brincadeira Da palavra-chave Que eu vi lá Nos mundos dos nerds É uma maneira De ajudar No engajamento Do canal também Até tem que fazer mais Faz tempo que eu não faço E baixar umas palavras Mais engraçadas É legal ler depois Só polui Tudo os comentários Mas Engajamento Fazer o que Nós é capitalista Torque do parafuso Sensor de detenção GM Família 2 Quantos selos O motor tem Na parte traseira Três Três selos Quatro na frente Três atrás Eu preferia Que fosse quatro Na parte traseira Porque depois De desmontado É mais fácil Tirar os selos Da parte traseira Que da parte dianteira Por causa do radiador E coisa nada Ali na frente Se o cara não tira Finalizando Do vectra CD O cristiano O cristiano O cristiano O cristiano O cristiano O cristiano Botou um joinha Para nós Uns parabéns Valeu Nene Falca axial Do virabrequim 2.0 GM 16 Válvula Acho que a gente Mostrando a falca axial Do 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 Iago Talvez Qual óleo Recomenda Para um vectra 2.2 16 2001 Usa o acedelco 2050 Claro Fica nas recomendações Do manual Do teu carro 1540 1550 2050 Só A nossa ressalva Com a acedelco É que hoje A acedelco É icônica Lubrificantes Ela deixou de ser Móbio Que era antes Então a gente Já não recomenda mais Por isso É um fabricante De óleo Sem muita tradição Nada mais é Do que a Ipiranga E com outro nome Então a gente Particularmente De uns 2 anos Para cá Não recomenda mais A marca A acedelco Para óleo Vontagem das torres Dianteiras Vectra A Cisafira Foi um vídeo Detalhado Mostrando Explicando Localizador Esse vídeo Foi muito legal Eu tinha que fazer mais Ótimo vídeo Amigo Troquei o amortecedor Aqui de do amortecedor Troquei também os coxinhos Porém depois de 4 meses Eu estou ouvindo um tuk-tuk Parecendo coxinho Se dá Dá para dar um reaperto Na porca fininha Depois de um tempo Eu estou achando Que o coxinho Deu uma cedida Sim Se ele não ficou bem apertado Ele pode sim Se assentar e ceder Mas Não é para acontecer Meu palpite É que de repente O coxinho cedeu E aí o teu tuk-tuk Tu está ouvindo Quando o carro Está largado no chão Ver se tem folga Entre a torre E a parte superior Ali Daquela tampinha Que vai em cima Ali Se tiver folga É porque o coxinho cedeu Aí não tem De repente Tem a qualidade Das peças Mas se tu está na dúvida Se estava bem apertado Revisa Embora o torque Lá seja Preciso Não há Música Música